E aí galera, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal, pra quem não me conhece, sou o Gustavo, mata lá na sala Tô fazendo um café, né pessoal, porque a gente tá aqui na casa da minha avó, hoje é dia 24 de dezembro, véspera de Natal E, né, a gente vem aqui pra casa dela tomar um café que ela chamou, mas também provavelmente vamos ajudar ela nas coisas natalinas Né, esse é o má, não parece, mas é Mas é isso né galera, a gente vai tomar um café por aqui e depois vamos, acho que só mais tarde começar umas coisas, não sei Mas vocês vão acompanhar aí as coisas, né, e você, arrumar a mesa, viu Pessoal, acabamos de tomar o café rapidinho, a gente não mostrou pra vocês, mas a gente já tomou o café Ó quem tá aqui gente, método de limpeza, vassoura, você vai na mesa Tá bom, faz parte né Olha gente Entendi Ó, já tem alguns presentes debaixo da árvore A gente tem que pegar os nossos lá em casa e... Já cansou? Já Tem que colocar ali na árvore também né galera Mas, acho que a gente vai fazer isso daqui a pouco Pessoal, tomando ali em casa agora, porque a gente vai buscar os amigos secretos né, pra deixar lá na árvore, a minha avó pediu pra fazer isso logo, porque depois as crianças vai acordar e vai ver, não sei o que, né, pra não estragar a magia do natal deles Então a gente tá indo lá, a gente vai colocar os lacinhos né, Má Vamos colocar os lacinhos nos presentes, não sei o que E assim, encontrou, a gente comprou ontem na verdade, né, ali na Miami, num local que tem mercadinho aqui perto E a gente não gravou pra vocês não, mas... né Se você segue nós no início, ou você viu no store dele É, gente, e ó, segue lá, porque o que a gente não mostra nos vídeos, a gente tá mostrando nos stories É Mas é isso, estamos chegando em casa agora, porque a casa... Inclusive, eu pitei meu cabelo, acho que eu não falei em nenhum vídeo, né Acho que não Mas ó, dá pra saber né, que eu pitei meu cabelo Vocês viram aí no vídeo que a gente fez as coisas pra pitar o cabelo Mas eu gravei pitando do voo, né A minha chave O meu não gravei não Mas ó A minha chave, garoto Ó, minha chave do homem de ferro Agora nós vamos abrir aqui e já volto com vocês Olha, gente Foi só começar a gravar aqui o barulho de furadeira Não sei se vocês estão ouvindo, que o celular tem negócio de ruir, tá Mas eu não sei se dá pra ouvir Mas aqui tá os lacinhos, ó, vermelho e branco Né, Má? Tá com sono, menino? Aqui tá o presente dele, ó, nós tomamos... Ah, não vamos não E aqui tá o meu, ó Não vou pôr muito a mão, senão vai ficar muito na cara Apesar que esse vídeo só vai sair depois do Natal mesmo, né Mas lembra assim É a surpresa do amigo secreto no dia, né Exatamente Aqui tá Yasmin, gente Ela tá toda feliz, né Yasmin? E não liga pra bagunça de casa não, porque nós tá com preguiça de arrumar Ah! Desce, filha Que coisa Mas a gente vai vir aqui, né? Nós tá com pouca impressão É, mais ou menos Mas a gente quer ir voltar logo, rápido, pelo menos Pois é E só pôr os lacinhos mesmo e já vamos, tá bom? E já mostra pra vocês, calma aí Pessoal, já estamos indo, né? Aqui já tá o meu presente O do Má tá lá na mão dele, que ele tá trancando a casa Né? E agora nós estamos voltando lá pra casa da minha avó, né? Acho que o pessoal já 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 tá chegando por lá Olha, pessoal, essa casa tá alugando E a gente tá querendo olhar Pra ver se ela é legal Mas acho que não tem ninguém lá, não Vocês nem estavam me vendo, né? Com o negócio na frente Mais uma hora nós vamos entrar lá pra ver como é que é Porque, né? Olha, gente, pessoal Chegou por aqui Minha mãe, Gabi Rabia Olha que bonitinho, gente O presente O presépio da minha avó Ó Bem bonitinho, né? Ó, vários presentes já aqui Na árvore do outro lado também tem Mas o presépiozinho bem bonitinho, né? Gente, não sei se mostrou, mas a Bia já tá aqui A Gabi também Olha, eu tô aqui, viu? A avó do Gu A mãe e a tia já chegaram também Que tão lá em cima Que eu acho que vão preparar o fogo, né? É, aqui a Gabi, ó Ó, a Gabi fez uma sinha caseira Ó, a Gabi fez uma sinha caseira Qualquer dia Qualquer dia a gente traz fazenda Como faz, né, Gabi? É Ó, vou mostrar pra vocês aqui O que já tem por aqui, tá bom? Tem queijo, gente Carne moída Que eu acho que eu não sei se a avó do Gustavo vai fazer pastel Acho, né? Ou lasanha, não sei Lá vai fazer lasanha, né? Vai, com certeza Isso é coisa mesmo Ó, já tem umas carnes aqui temperadas Cordeiro, é porco Não sei mais o que é Ó, o que é? Tem o perô, né? Por enquanto, por aqui Tá tendo isso, né? Mas daqui a pouco a gente mostra as outras coisas Isso Né? Por enquanto a gente só vai preparar as mesmas coisinhas Pra, né? Ficar mais fácil pra mais tarde Já deixar tudo em andamento E a gente vai esquivar lá Enfim, vai mostrar a cena da churrasqueira lá, né? Isso aí Que bom Acho que vai deixar rápido pré-cozida Eu não sei Né? É que tem calor no forno, né? Então, assim Vamos lá, a gente vai ver lá, tá bom? Ó, estão lá pra cima Olha, gente Agora a gente tá dando uma enfeitada aqui na mesinha do presépio A minha avó colocou duas florzinhas Uma que foi minha tia que deu Outra que nós que deu E nós estamos enfeitando isso aqui com espuma, né, Má? É Natal Natal Porque, né? Sei lá por quê Mas Nós estamos enfeitando com espuma Minha avó falou Vai lá e enche de espuma Então nós estamos enchei de espuma Mas vai ficar legal Gente, agora o Hugo tá aqui tirando roupa pra voa dele Ó, gente, camisa bonita do Pedro Tirar essa roupa aqui pra não ficar com fumaça, né? Cheiro de fumaça Mas, enfim, a gente tá tirando aqui Gente Olha que sol Tô aqui com a Tatalzuna A Tatalzuna Porque, gente Gente, a gente veio aqui em cima, né? Eu já estendi roupa Aí o pessoal tá ali acendendo o forno, né? Eu não mostrei pra vocês não Porque não tem muito o que mostrar Mas eles estão acendendo o forno E agora eu tô indo lá embaixo Pra ajudar a minha avó Essas cachorras, gente Né? No que precisar fazer Eu vou ajudar Elas, né? Mas é isso O tempo tá começando a esquentar Elas tão doidas pra ir lá pro quintal, né? Né? Tá doida pra ir pro quintal A Ivy não gosta muito não, gente A Ivy não gosta mais de cacá, gente Mas Tô indo lá ajudar a minha avó, né? Olha os moranguinhos da minha avó O pezinho, né? Porque os morangos nós já colheu tudo Vou lá, né? Porque Precisa ajudar ela, né? Não é só com bem Então Bora Gente, eu vou começar a ralar os queijos Ali já tá os dois Daí não tá aqui no batata Olha os dois aqui Eu tava brigando Agora eu tô com a gente das partes Natal Enquanto isso Ela vai refogar aqui a carne Fazer a mazana O peru também já tá temperado Que a doeminha tem peru Tá organizando aqui, gente Tá dando trabalho pra todo mundo? E é isso Pessoal Produção aqui na cozinha da Frendexica Olha o tamanho da manhã E o mar sobrou pra ele ralar O que você tá fazendo, mãe? Além de falar dos outros Olha que delícia E a minha avó aqui, ó Cortando cenoura Maionese Cortando o que aí? Cebola É isso aí, produção Aqui é a cozinha E eu sou o chefe O chefe manda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ver o que as crianças Tão fazendo rapidinho O que vocês estão fazendo? A gente tá adivinhando qual é as coisas da plantinha Entendi Pedro, dá um oi, Pedro Oi, fala Pedro, fala É isso aí, galera A produção A produção A produção Legenda por Sônia Ruberti 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 E o arroz Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí Vai temperar aqui E aí Pessoal, 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 né? Não sei se foi falado, né? E aí E aí E aí E eu vou ajudar ele a fazer rabanada rapidinho, né? E aí Olha, né? Gente, o negócio aqui, ó, né? E pronto, né? Já falta um pouco, né? Mas, né? Gabi, ó, né? E aí 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 Olha, gente Olha, gente E aí 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 Gente, agora E aí E aí E aí E aí Pessoal Acabamos de chegar em casa Tá bom O mar tá bem por ali Ele tá Rumando aqui as bagunças aqui de baixo Que a Yasmin fez, né? Porque ela tem medo Mas Agora a gente vai ficar aqui um pouco Depois se arrumar Tem que ir lá pra minha avó Ela tá bem ali Mas o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha Segue mais no Insta que tá passando na tela Tá bom? E até o próximo vídeo Valeu Tchau